Olá, sou Liliane Matoso, sou terapeuta holística formada pela Faculdade Montessori, sou a criadora do conceito e leitura do tarot quântico, criadora de diversas ferramentas de cura, ministro cursos há 16 anos e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o tarot quântico e o quanto ele pode mudar a sua vida. A leitura do tarot quântico, ela não mostra só o nosso passado, presente e futuro, ela mostra porque que alguma coisa está acontecendo na sua vida hoje. Então quando você tem um problema, uma situação que está criada diferente do que aquilo que você desejava quando estava seguindo esse caminho, estava criando esse caminho, na leitura do tarot quântico você vai entender porque aquilo está acontecendo, vai entender quais são as bases que você utiliza inconscientemente, ou seja, bases emocionais, relacionamentos, situações e principalmente os aprendizados da vida que criam as situações negativas, então você vai ter a possibilidade de criar uma nova realidade na sua vida. Um dos fatores principais da leitura do tarot quântico é o direcionamento para a mudança da realidade. Você pode criar a sua vida de acordo com os seus desejos, de acordo com as suas vontades, com aquilo que a sua alma realmente busca. Para você conseguir fazer isso, você precisa entender o que está fazendo de errado e compreender qual é o caminho que você deve seguir para atingir os seus objetivos, atingindo a felicidade, a prosperidade, a realização e o encontro de situações e pessoas de acordo com aquilo que a sua alma tanto anseia. Então, se você chegou até esse vídeo agora, chegou até essa informação, Tenho certeza de que o tarot quântico pode ajudar muito você. Deve ser o momento certo para você fazer a transformação na sua vida. Eu vou deixar aqui embaixo escrito o meu site, o meu Instagram, o meu Facebook, o contato. Então, se você quiser fazer um agendamento de consulta, entre em contato pelo WhatsApp. E se você é uma pessoa que já joga tarot e tem vontade de aprender um jogo que realmente vai transformar a vida dos seus clientes, acesse a informação dos sites ou entre em contato para que você possa fazer esse curso. Esse curso já é ministrado há 16 anos e todos os tarólogos quânticos formados por mim transformam, modificam a vida dos seus clientes. Espero que esse seja o seu momento e esse esteja a ferramenta, o tarot que vai ajudar a sua vida. Fique com toda a luz do universo. Gratidão. Namastê.